Fala aí galera, beleza? Cadu, Gabriela? Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês de CSGO, dando na Intel HD 4400, juntamente com a confuração, que tá aí na descrição do vídeo pra quem tiver alguma dúvida, e também venho dar umas dicas muito importantes de configurações pra vocês, não só pra CSGO galera, mas também pra todos os outros jogos, pra você que quer rodar aí no seu notebook ou laptop. Galera, é o seguinte, o que que é a dica que eu vou dar pra vocês galera? É uma confuração inteligente, uma confuração personalizada inteligente. Cada uma, o que que é isso, confuração inteligente? O que que é galera? A gente com a Intel HD, ela tem um sombreamento muito pequeno cara, muito baixo mesmo. A dica que eu tenho dúvida pra vocês galera, é se sempre for configurar algum jogo, tentar desligar ou diminuir a sombra o menor possível, entendeu? Essa é a charada da Intel HD. Quando você é seguro, é um jogo que não é tão pesado. E outra dica que eu vou dar pra vocês, pra galera aí que usa laptop galera, quando vocês for jogar, coloquem eles numa mesa, uma mesa assim, uma mesa gelada, ou seja, uma mesa de mármore, ou seja, uma mesa que seja, que não seja na cama, se jogar assim, que vai esquentar muito. Ele esquentando muito, você vai ter uma perda de potência. E outra coisa, é indispensável galera, vocês, você jogar ele ligado na tomada, porque isso vai obter um real desempenho muito melhor do que você jogar eles, sem ser ligado na tomada, entendeu? Porque ele vai entrar em modo de economia de energia e tal, você vai ter que ligar essa função aqui, e isso também faz perder muito FPS. Então isso daí fica uma dica pra vocês, também não só pra CSGO. Qualquer outro jogo que você for jogar, vai numa, coloca numa mesa gelada assim, que não seja quente, que nem um pano, um travesseiro, nada. Coloca nada que seja quente por baixo dele, entendeu? Isso daí vai ajudar muito você a diminuir a temperatura, e também aí, rodar com a taxa de frames mais suave, porque ele não vai esquentar tão. Mas esquentando muito, vai ter perda de FPS, vai ter, ele vai começar a diminuir a carga da potência do processador e tal, onde vai começar a diminuir aí os FPS. Então fica como dica pra vocês galera, essa configuração que eu tô rodando no CSGO, é uma configuração inteligente cara, essa configuração eu tô mostrando pra você. Independente se a sua Intel HD for 4.000, 3.000, se a sua for a 5.500, se a sua for com o processador mais forte, das Intel HD mais nova, aí sim você pode pensar em subir a exilução, em colocar a textura no alto, mas sempre tentando manter o padrão da sombra no baixo, pra qualquer Intel HD, cara. Até pras Intel HD Iris Pro, até a Iris Pro, que é já uma outra plataforma diferente da Intel HD Graph, da Intel HD Iris, a Iris Pro é uma Intel HD muito mais potente, mas mesmo assim ela tem um shader muito baixo, ela não é igual uma placa off-board, igual a GTX, igual a AMD, entendeu? É bem diferente, galera. Então isso daí fica como dica pra você, que essa configuração, essa dica dando pra você, é pra você rodar os jogos aí, da forma inteligente, pra você obter a maior quantidade de frames, entendeu? Então bora lá, vou jogar um pouquinho pra vocês verem nessas configurações que eu coloquei aqui, você vai ver que eu vou manter sempre numa taxa de FPS muito alta mesmo, então bora lá, galera. Vou jogar aqui uma partida com... com o Play, vou jogar numa... cadê? É numa partida onde muita gente joga, eu pelo menos não conheço muito, vou ver que vamos jogar uma partida casual, não, demolição, competitivo, corrida armada, lembra que mapa que tem aqui? Vamos jogar um no... no mapa onde bastante gente joga, cadê? O que eu não vou ter que achar, cara? Mata-mata, grupo reserva, Dusty, vou jogar no Dusty 2, me falaram pra fazer um teste no Dusty 2, que ele é o mais pesado, então vamos fazer um... no Dusty 2, beleza? Não falaram que é o mais pesado, mas pediram pra fazer um teste no Dusty 2, é onde é o mapa onde muita gente joga, né? Não sei se é verdade também, não tem muita função, mas comentaram, falaram que é um dos mapas, né, que muita gente joga, então vamos jogar no mapa, onde muita gente joga, eu fiz um... no outro mapa daquela casa lá, e a galera reclamou, ah, cada hora aí muita gente não tá jogando, esse mapa não é mais pesado, então o Dusty 2 eu vejo muita gente jogar nesse mapa aqui, até competitivo, então eu não sei aí como que vai funcionar, beleza? Então eu vejo como que vai ficar os frames aí. Lembrando que é um teste base, galera, você aí pode aí, é... tá configurando aí da maneira que você achar legal, entendeu? Dá umas travadas pra entrar. Dá uma travada brava, nem sei se gravou. Vamos ver aqui. Vamos entrar no... Ah, cara, tem que ficar esperando mesmo? Ah, bom, vou andando aqui, vocês vão vendo, eu vou andando aqui, já dá pra vocês verem o FPS. Olhando pelo mapa todo assim, ó... Vamos lá, galera, vamos olhando assim, zonando aí, o cara jogando, a minha coisa que eu estiver jogando, e até bom, o cara deve ser melhor que eu, porque eu sou noob pra caralho, velho. Olha a taxa de frames, galera, ver se ficou bacana ou não. E o gráfico, olha o gráfico, o gráfico mesmo ficou bonito. Olha isso, sempre mantendo acima dos 60 frames, lembrando que tá gravando, isso aí é gravando, viu, galera, você pode ter certeza que, sem gravar, você vai ganhar uns 5 frames a mais aí, mas também, cara, olha isso, olha como ele tá, cara. É eu que tava jogando? Nem sei se era eu. Tô esperando pra entrar aqui, cara, não entrou? Deixa eu entrar aqui. Tentar entrar de novo, escolher o equipe. Não entra, cara. Tem hora que buga, não sei se é normal isso. Qual que tá precisando aqui? Escolha automática. Acho que tem que esperar acabar a partida, sei lá. Bom, vocês vão olhando aí, galera, vamos na taxa de frames aí. Ainda bom que a gente pegue a região do mapa maior assim, né? Vocês vão olhando aí. Tô vendo aí, ó. Tacana, galera. Olha, não cai de 60 frames, galera, de jeito nenhum, cara. Olha a peça. CSGO, chegando a 60 frames, cara, tá ótimo, não precisa mais que isso. Vai até besteira. Paz, chegou a ser 60, 65 frames, tá ótimo, Dá pra você jogar muito bem, muito bem fluido e fica muito 10, cara. O MS tá bem baixinho, cara. Pesos é que a Intel GD, ela vai ter um MS, sempre ela vai ter, não tem jeito, ela não é boa pra isso, né? Geralmente, você vai conseguir obter aí, um zero MS, só em placas off-board mesmo, entendeu? Então, ela vai ter aí, uns 10, 15, 20, de atraso de MS aí, mais ou menos. Nem entrei, não consegui entrar. Tá bom que você vai olhar no mapa aí, galera, ó. Uma posição parada, moção do cara aqui andando. Que é eu? Não. Vou pegar pela câmera do cara aí, pra vocês verem, Como se eu estivesse jogando. E morreu, jovem. É um cara ruim de mim, o cara é mais ruim que eu, galera. Esse cara é mais ruim que eu, velho. Não é preciso isso. Achei um cara mais ruim que eu, CSGO. Ah, você vai olhar meio que a gente estivesse jogando, velho. pra vocês verem aqui, aqui é um teste, não é uma gameplay, né? Ó, cara, esse cara é bom, pelo jeito, hein? Vamos ver se eleva um matador mesmo. Aí, velho, mata o mundo aí, velho. Bom, velho, vocês veem a visão do cara jogando agora, né? Bom, esse mapa é um mapa onde bastante gente joga, galera. Eu, pelo menos, vejo muita gente fazendo live aí, jogando nesse mapa aí. fazendo gameplay, os caras viciados aí no, no CSGO fazendo isso aí, entendeu? Então, fica muito bacana mesmo. Ainda bem que eu mutei o áudio. Os caras estão falando um monte de besteira no áudio. Fica muito bacana, né, galera? Olha, olha, você não precisa nem, não precisa nem prolongar mais, galera. O que que é, galera? É o seguinte, vocês irem, galera, então, o que vocês tem que buscar é sempre a confuração personalizada, buscar sempre tirar a sombra, cara, é a sombra, que é o pior inimigo da Intel HD, independente da sua Intel HD, cara. Então, eu fico como dica pra vocês, beleza? Bom, galera, foi por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido, não esqueçam de avaliar e comentar, que esse comentário é sempre muito importante aí, e se puder compartilhar o vídeo nas redes sociais, eu serei muito grato mesmo, e ajudar muito o canal mesmo, a apoiar essa série da Intel HD, e se gostar do trabalho, se não tá inscrito, se inscreva aí, beleza? Agradecer, valeu, até mais, até o próximo vídeo aí, e foi! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma